Salve povo, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao mundo mangá. Hoje, vim trazer um vídeo pra vocês, pra poder conversar um pouco, que amanhã provavelmente vai voltar os vídeos, que eu tenho que fazer review dessas coisas pra vocês, mas eu quero falar um pouquinho das minhas expectativas para a Bienal amanhã, né? Mas antes de começar, peço vocês que verem o canal, compartilharem, virem membro, tá? Virem membro que vocês apoiam o canal assim. Links da Purina e Amazon na descrição também, se forem comprar, utilizem os links do canal. Também o Instagram do canal tá na descrição, o Instagram e o link da loja da Millennium Figures, que vendem figures diretamente do Japão, como essa Frierem, tá na descrição, tá? Aproveitem, vêm e contam os preços lá e eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, tá bom? Mas vamos lá. Amanhã, pra quem tá assistindo na quinta, sexta-feira, eu vou aí na Bienal. E vocês sabem que eu tenho um sério problema com eventos grandes, porque, digamos que eu não gosto muito de gente, eu gosto muito de muita pessoa aglomerada, essas coisas, eu tenho meio que uma... Eu tenho... não meio, vai, eu tenho uma fobia social, tá? Eu tenho uma fobia social, eu tenho problemas pra poder... Ahn... Tem muita gente, problema de comunicação, eu sou muito problemático nesse quesito, né? Mas, amanhã eu vou na Bienal. Eu vou ao convite da Panini, a Panini me deu dois ingressos, uma amiga iria comigo, mas eu acabei de ser informado que ela não vai conseguir, então eu vou sozinho e tô com os ingressos sobrando agora, né? Eu vou, meio-dia, depois do meu serviço, eu vou trabalhar amanhã, até meio-dia, e quando é meio-dia eu vou pegar minhas coisinhas e vou para o INB, né? Vou ficar lá umas quatro, cinco horinhas, vou gravar, eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? Eu vou gravar lá pra poder fazer conteúdo pra vocês aqui, tá? Que eu tô indo mais pra isso, pra poder fazer um conteúdo legal, pra poder mostrar como que é. Provavelmente esse vídeo vai sair no sábado já, tá? Esse aqui eu vou fazer da Bienal, eu vou gravar amanhã, chegar em casa, já vou editar pra poder lançar no sábado, na hora do almoço, pra vocês, ok? E eu espero que seja muito bom, gente. Eu amo livro, vocês sabem, não só mangás, mas livros em geral eu gosto. Vai ser legal ver várias editoras diferentes, ver alguns livros que eu tô interessado pra ver o que você tá em conta, pegar lá ou não. E, obviamente, eu vou no site da Panini, que a Panini me convidou. Amanhã eu vou postar só coisas da Panini e vou gravar da JBC, vou gravar da Leopop e outras coisas que estiverem lá pra poder mostrar no vídeo de sábado, tá? Vamos ver como estão os descontos. Eu sei que a Panini tá dando 20% de desconto em tudo lá. A JBC, como eu fiz aquele vídeo já falando sobre preço, tava dando 10% de lançamento, muito pouco. Eu queria pegar alguns lançamentos pra poder fazer reino pra vocês. Provavelmente eu não vou conseguir pegar esses lançamentos, porque eu não vou pagar 10% de desconto em lançamento da JBC ainda, né? Pelo amor de Deus, não tô ficando louco. Que nem Astro Boy. Astro Boy eu tava pensando em pegar porque é um título bom pra fazer vídeo. Mas eu não vou pagar 60, 70 reais nem sei quanto que tá num mangá desse pra mim. Então, fora de questão, né? E vamos ver como vai ser, gente. Gente, eu confesso pra vocês que vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando chega perto de evento assim, o meu, a minha animação é zero. Porque eu tenho problemas, como eu já falei pra vocês. E pra mim é complicado, né? Porque é complicado ficar animado pra ir em evento assim que tem muita gente. Mas, amanhã, quando eu estiver perto de hora de ir, vou ficar mais animado. Vou ir, vou gravar pra vocês. Vou conhecer. Sexta-feira provavelmente vai estar lotado porque é sexta-feira, né? Mas, vamos ver então. Sábado vai sair o vídeo da Bienal pra vocês, tá? Vou gravar, vou fazer tudo bonitinho pra vocês. Pra poder mostrar a Bienal pra vocês, tá? Aqui, agora vou falar um negócio da coleção. Eu comprei um móvel novo. Eu comprei aqui uma estantezinha que vai ser mais ou menos desse tamanho. Vai ficar aqui do lado. Acho que é um pouco menor que essa. Que eu vou colocar meus jogos aqui. Vai fechar praticamente isso daqui. Vou colocar meus jogos pra voltar a colocar mais mangás aqui. Então, esses jogos aqui tudo vai ficar no móvel mais bonitinho. Preto também, tá? Eu acho que vai ficar em cima também os artbooks e tudo mais. Então, tô fazendo mudanças aqui no meu quarto, tá? Eu ia fazer aquela série de ir arrumando o quarto. Ela vai sair ainda, gente. Porque eu não tô animado pra arrumar ele ainda. Mas, logo, logo, eu vou começar a organizar esse quarto. A arrumar ele, na verdade. Tem que trocar esse telhado. Tem que pintar. Tem um monte de coisas pra fazer. Então, esse vídeo vai voltar logo, logo. Review! E outro tipo de vídeo. Fim de semana, eu prometo pra vocês que eu vou colocar tudo em ordem. Porque esse calor tá me matando. E, semana passada, eu fiquei doente. Então, não deu pra mim poder fazer vídeos que eu queria. Mas, tô lançando esses vídeos aqui sem edição. Pra vocês não ficarem sem vídeo também, tá? Preciso falar com o pessoal da Milenium Figures. Na verdade, já falei. Eu quero pegar uma Maomau. Uma Maomau. Me mostraram uma Maomau bonita sentada. Provavelmente, eu vou pegar ela. Que eu quero colocar a Maozinha aqui sentada nos mangás. Vai ficar muito bonito. Eu vou pegar mais mangás japoneses, obviamente, de áreas. Fora que eu quero pegar as novels também. Então, vai ter isso. Outra coisa que deve estar no título. Cartas de Pokémon TCG. Gente, vai ter conteúdo ainda. Só que eu converso pra vocês que eu desanimei demais. Depois que eu vi algumas coisas de Pokémon TCG. Muitas lojas estão fazendo falcatruas. Muitas lojas estão pesando boosters. Então, eu tô comprando bolsa. Tá vindo quase nada. Mesmo comprando na Liga Pokémon, não veio. Quer assistir o vídeo do... Quer assistir o vídeo da edição de coleção de treinado avançado aqui? Viu que veio com problema também. Então, eu tô desanimado, por enquanto, de cartinhas Pokémon. Eu vou fazer compra. Eu vou ver uma loja... Eu vou ver uma loja que seja segura pra poder comprar. Não liga essa gritaria, não. Que tem gente lá embaixo gritando, gente. É complicado gravar assim sem edição. Mas, vamos lá. Eu vou comprar mais cards de Pokémon, tá? Só que, realmente, eu desanimei de comprar por conta dessa situação. De loja pesando, de pegando cartas raras. É uma desgraça. Fora que a coleção do 5.1 tá impossível comprar. Tá impossível. Aí, fala dos influencers. Ah, mas a culpa não é desinfluência, que não sei o quê. Gente, tem um monte de influencers aí que abre 10, 20 caixas de cartas que as lojas mandam. Tá? E aí, quando você vai comprar, é tudo raro. Não porque essas cartas aqui é caras, não por causa disso. E o preço só vai aumentando. Só vai aumentando. E isso tá um inferno nesse Pokémon TCG. Tá? Vai lançar outra coleção. Mal que acabou de sair Fabulosa Nebulosa, já lançou outra coleção. Então, é uma coleção em cima da outra. Mas, eu vou ver. Eu não vou parar de fazer conteúdo TCG pra vocês, porque é um negócio que eu gosto. Mas, deu uma desanimada por causa desse problema, gente. Porque, olha, é uma foto de ver agora na cara. Aí, você vê. Vou abrir 10 caixas de Busters e sei o quê. Vou abrir sei lá o quê. Aí, o preço, ó. Só subindo. Mas, logo, logo, eu vou voltar. Vocês sabem que eu quero fazer esse conteúdo saudável. Não vou comprar um monte de cartas pra ficar abrindo, né? E me mostrando. Agora, o canal também tem vídeos exclusivos pros membros. Ontem, eu postei um vídeo falando com os membros sobre o que vai ter. E, uma das coisas que eu vou fazer. Quase todos esses mangás, acho que só os dois ou três que não, vai pra sorteio pros membros. Então, se vocês quiserem ganhar esses mangás, são mangás repetidos, ó. Blink 24, Migidale Vol. 6, Num Viscar de Alas Vol. 6. Todos esses mangás vai pra sorteio pros membros. Só que só pros membros, ok? Fora os mangás que eu sorteio da Amazon, que eles escolhem. Então, isso daqui, gente, é um bônus a mais. Eu postei um vídeo ontem. Então, aceitem virar membro pra apoiar o canal, tá? Porque eles apoiam bastante pra vocês viram membro. E também, vai ter muito mais prêmio pra vocês, tá? O vídeo tá disponível pros membros. Se você é membro e não viu, vai lá que tem um vídeo exclusivo pra vocês, tá? E esses vídeos exclusivos de membro, eu não vou liberar nunca, tá? Então, nem adianta que esses vídeos que eu lançar, vão ser só pros membros mesmo, tá bom? Mas é isso que eu tinha pra falar, ó. Os mangás japoneses antes que eu deixei. Mas é isso que eu tinha pra falar, tá, gente? Agora eu vou dar uma descansada. Vou ver se eu gravo algum vídeo pra postar amanhã na sexta-feira. Porque eu preciso descansar, porque amanhã o dia vai ser muito corrido andar. Eu não sou gordo, vocês sabem. Então, eu não sou muito de andar tanto assim fora de serviço. Mas, vou descansar pra poder andar bastante, tá? Então, comenta aqui embaixo quais tipos de vídeos vocês querem ver. Vai ter eu respondendo nos comentários que tem um monte de comentários pra me responder. Eu vou responder, tá? Sábado, domingo eu coloco os vídeos em dia, tá bom? Mas, comenta aqui embaixo o que vocês acham. E muito obrigado, pessoal. Vamos ver como vai ser as expectativas, né? Como vai ser essa Bienal. E também, como vai ser pra eu voltar comprar até Pokémon TCG. Eu fui comprar um booster de Pokémon TCG. Um 5.1 lá, Amazon. 200 e 600, mas a lógica eu não confio. Então, acabou. Um 5.1, provavelmente eu não vou mais pegar, gente. Me irritei com essa porcaria desse 1 5.1. Que o preço tá lá nas alturas agora. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e fui.